Muito boa tarde, estamos aqui na Rádio Clube Português. São atualmente 4h26, dia 25 de abril de 1974. Tenho comunicado do Movimento das Forças Armadas, que posto comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperemos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comércios das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há para evitar a todo o custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, se deseja sinceramente se necessário. Muito obrigada e tenham um bom dia!